Em Cônigo Marinho, a Polícia Militar prendeu um homem que se passava por médico usando o CRM de outra pessoa. O repórter Pablo Magalhães esteve na delegacia e traz todos os detalhes. A prisão do suspeito aconteceu na tarde de segunda-feira no município de Cônigo Marinho. Eu vou conversar com o cabo Wellington da Polícia Militar, ele atua lá em Cônigo Marinho para dar mais detalhes sobre esta ocorrência. Nós estamos aqui na delegacia, a Polícia Militar acaba de entregar um homem de 31 anos suspeito de exercer ilegalmente a profissão de médico, é isto? Isto. Nós chegamos a ter esse indivíduo através da denúncia do próprio médico, o que detém o CRM mesmo da profissão. Ele entrou em contato com a gente, alegando que esse médico atuou na Santa Casa de Cláudio, onde o atual médico, que exerce mesmo o CRM, que detém o CRM, faz a profissão dele. Chegamos a essa denúncia através dele. Aí nós nos deparamos com ele hoje, deslocando de januário a Cônigo Marinho, conduzimos ele até o quartel da PM, onde foi constatado, através do próprio relato dele, que ele realmente copiou esse CRM do verdadeiro médico. E vinha exercendo desde janeiro deste ano, ilegalmente, a profissão lá no município de Cônigo Marinho. Ele usava o nome de um médico verdadeiro, esse médico, a gente vai até divulgar o nome, que ele atua na cidade de Lavras, informações, Denis Teixeira Bernardino, e ele usava o nome desse médico no município. Ele era um contratado do município de Cônigo Marinho? Exatamente. Ele, igual eu falei anteriormente, ele foi contratado pela prefeitura desde o início do ano, e até então ninguém suspeitava de nada, e a gente chegou relativamente, devido ao ato médico verdadeiro, que tem entrado em contato com a gente. E no nome dele, tinha uma diferença também, né, que a gente constou, do verdadeiro para ele, que é o falso, que no sobrenome Bernardino, do verdadeiro tem um R antes do D, seria Bernardino, entendeu? Foi isso que a gente constatou no registro também. Agora, o que que ele falou, né, para vocês? Nós tentamos fazer uma entrevista aqui com o suspeito, mas ele não quer gravar a entrevista. O que que ele alega? Por que que ele fazia isso? Na verdade, a gente conversou com ele no trajeto até a delegacia aqui, e ele falou que não tinha um revalida. Aí ele estava usando isso para arcar, receber dinheiro, né, para fazer o processo legal de revalidar a profissão dele, já que ele cursou medicina na Bolívia, formou lá e veio para cá, para exercer a profissão no Brasil. Mas ele não apresentou nenhum documento legal que comprove que ele é um médico formado lá na Bolívia? Não, não. Não apresentou nenhum documento. A gente só está com xerox. Desse documento seria, né, o que comprovaria o CRM dele. A gente não está com detenho original e ele também falou que não tem. Ele apenas tirou um xerox para entregar na prefeitura para participar do processo. Agora, ele tem ocorrência já contra ele, no mesmo caso, né? Tem. Lá em Cláudio, como eu falei, foi descoberto lá, já tem alguns B.O.s lá, referente a isso também, de falsificação. Isso é uma grande preocupação, né, para o município, principalmente para a população, né, que estava passando por uma pessoa que não estava legalmente exercendo a profissão legalmente. Isso. É um risco, né. Ter uma pessoa que não tem um processo legal para exercer a profissão, traz um risco para a população, para pacientes. Pode ser que receba, né, alguma medicação errada e é um risco à vida da pessoa. Muito obrigado pela entrevista e informações da Polícia Militar. Neste caso, nós estamos acompanhando com os detalhes aqui na delegacia desse cidadão. Ele tem 31 anos, é natural do Maranhão. Ele estava exercendo a profissão de médico na cidade de Cônigo Marinho, contratado pelo município, as informações segundo aqui a Polícia Militar, mas ele já tem a ocorrência de um exercício ilegal na cidade de Cláudio. O suposto médico foi ouvido e liberado. O delegado de plantão, doutor Farley Guedes, disse que irá instaurar um inquérito para apurar o caso. O acusado não gravou entrevista, mas disse que fez medicina na Bolívia e disse ainda que desde agosto estava afastado para tratamento de saúde. Quanto à Secretaria Municipal de Saúde de Cônigo Marinho, nossa equipe entrou em contato durante esta manhã e segundo a secretária Carla Emanuela, o suspeito atuou durante quatro meses. Ela ficou de enviar uma nota oficial à nossa redação para maiores explicações, porém até o momento não recebemos o comunicado.